Sim, começamos a fazer os quadros, também na louca, porque aí tinha essa pessoa que era pra ser nossa sócia, né? Beleza, alugamos uma sala, assim, de dois andares, nós pegamos empréstimo com meu pai, nossa, 25 mil reais pra alugar a sala, fazer decoração e tudo, beleza, tava indo. Aí, do nada, a gente acabou percebendo que essa sócia não era a pessoa que a gente achava que era. Tomamos com ela, ela foi embora e tal, e aí, pá, daí como é que ia pagar aluguel de sala, internet, luz daquilo, do apartamento e tal, e tal, aí chegou o final do ano, do ano passado, fechei a ovelha. Ainda não era a Jociane criadora de conteúdo, a bola dona, era só a ovelha sideral, loja. O e-commerce, a loja. Fechei a ovelha, porque daí, nossa, tinha que achar uma casa grande pra poder conciliar o mesmo espaço, porque não tava dando dinheiro suficiente, sabe? Aí fechei a ovelha, tivemos um monte de multa, sabe? Imobiliária, multa disso, multa daquilo, pinta isso, pinta aquilo, pinta isso, pinta aquilo. E aí, beleza, aí fiquei com a ovelha fechada, se não me engano, até abril desse ano? Tipo, fechada, não existia mais ovelha, não entrava no perfil, não fazia nada. E aí, tá, e o que eu comecei a fazer? Eu sou designer gráfico. E aí, eu comecei a fazer quadros, mas no estilo grafite, tanto que tem um quadro meu que foi lá num outro podcast também, lá com um cantor de rap lá, um quadro grafitado assim e tal. Que da hora! Pode ir pá, lá, pros carros. Ah, é? Que da hora! Sim, sim. Só que eles não me marcaram na foto, fiquei puta, tá ligado? Ah, que quadro irado e tal, não me marcaram na foto. Até o Ice Blue lá do Racionais tirou a foto com o quadro e não me marcou, velho. Mas tudo bem. Mas tu comentou na foto? Comentei várias vezes. E aí, comecei a fazer quadro grafitado, canva, assim, sabe? Tela e tal, muito irado. Aí, beleza. Só que aí vem aquele negócio de novo. Não é o que o meu coração queria fazer. Não me sentia feliz. Mas eu também sei que na vida a gente não pode ir. Às vezes tem que pensar também no dinheiro, eu preciso de dinheiro pra viver. Eu tava fazendo isso pelo dinheiro. Aí, do nada, me veio um negócio, assim, eu não sei o que aconteceu no mundo astronômico, que eu falei, cara, vou voltar com a ovelha. Nada, assim, de novo. Vou voltar com a ovelha. Reativei a loja, reativei os produtos e tal. E voltei a aparecer nos stories. Vários ficaram felizes porque gostavam de mim e tal, né? E aí, voltei com a ovelha. Então, isso eu posso dizer que a ovelha sideral voltou ativa a final de abril desse ano. Então, que daí eu voltei. Aí sim, depois de um mês eu fechei a BLDN, daí que era de quadros, porque eu queria focar na ovelha e tudo mais. Que daí tinha o e-commerce e entrava o dinheiro, né? E aí que eu comecei esse negócio de gravar vídeo. Porque daí, realmente, eu comecei a me dedicar a estudar, porque eu gosto realmente disso. E aí, eu inventei de começar a gravar vídeo e postar no TikTok, que entrega muito mais que o Instagram. Acho que no terceiro ou quarto vídeo que eu postei viralizou. Aí eu comecei a ganhar um monte de seguidor e eu falei... Qual foi o teu primeiro vídeo? Do TikTok? O primeiro vídeo que tu resolveu fazer de conteúdo. Quando tu falou assim, ah, eu vou fazer conteúdo pra internet. Eu acho que foi um vídeo que eu falava sobre as pessoas que ficavam... Um vídeo que eles falaram da bandeira da Lua tremulando, que era mentira. E eu fiz um vídeo explicando o porquê que parecia que ela tava tremulando e que ela não tava, na verdade. E um explicando o porquê Saturno, se coubesse no oceano, ele boiaria. Por causa que a densidade dele é melhor que a densidade da água. E aí eu postei e começou a viralizar. E eu falei... Tá aqui? Vou começar a postar vídeo? Tu lembra da tua sensação? Tu lembra... Tu consegue descrever o momento em que tu olhou e falou... Caramba, essa porra aqui não para de subir esse de visualização? Amor, olha aqui, eu tô com mil. Aí eu atualizava. Olha aqui, mil e quinhentos. Olha aqui. Porque o TikTok é assim, quando um vídeo vai na 4U, é 99 mais, as notificações ficam 99 mais. O tempo todo, assim, o vídeo vai de mil pra três mil views, pra sete mil, pra dez mil em questão de segundos. E aí eu fiquei doida, né? Falei, é isso aqui mesmo? Eu vou fazer isso aqui. E aí, claro, os primeiros vídeos eram sem microfone, sem nenhuma estrutura. Ficava aquele eco de fundo terrível. Aí eu fui melhorando, gravando com a câmera, legendando e tal. E aí foi. Acho que em menos de dois meses eu tava com 50, 60 mil seguidores. E agora em quatro meses, eu acho, é isso? Tá com 170 mil quase. Então foi assim, sabe? Porque tu descobri... É que assim, as melhorias... É com o tempo. É, são ajustes que tu pode ir fazendo. Porque a essência que era o teu conteúdo, já as pessoas te interessam. Se com o áudio ruim, com o eco, o teu conteúdo já era tão bom a ponto de ele viralizar... Pronto, você descobriu uma coisa que, se eu tiver certo, que te preenchia, que te falava assim, não, gostei, adoro fazer isso, gosto de fazer isso. E ainda por cima, tu vai descobrir alguma forma de monetizar isso lá na frente. Exato. E é o que eu gosto de fazer. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que é um pouquinho mais demorado. Porque como tu falou, YouTube é uma bosta, cara. Cara, tipo assim, entendeu? Tem que postar e ali, um dia vai ir. Tem que ir postando, tem que alimentar a plataforma. O TikTok leva tráfego pra lá, isso que é bom. Exato. Mas daí, tipo assim, eu fui gravando e tal. E uma coisa que eu deixo lá na bio é astronomia de forma simples. E eu recebo muito feedback das pessoas nos vídeos falando que se eu fosse professora deles, eles não iam faltar uma aula. Que o vídeo que eu postei, eles entenderam como eles nunca entenderam. Então eu falo como eu tô falando, sei lá, pra minha mãe. Não que minha mãe é burra, mas tipo, ela não gosta desse assunto, ela não vai ficar me ouvindo. Manda oi pra tua mãe, se ela estiver assistindo. Oi, mãe! Não, eu te entendi. Sabe? Como se minha mãe estivesse na minha frente, eu quisesse explicar o que é um buraco negro pra ela. Da forma mais simples possível, sem palavra difícil. E isso conecta as pessoas, porque eu quero que a ciência aproxime as pessoas, não afaste. Entendeu? É que nem eu começar a falar da relatividade de Einstein. A pessoa tá... Sai daqui, bicho. Essa conversa, aham. Entendeu? Então, esse é meu intuito. A astronomia é de forma simples. Mas assim, tu tem noção do quão difícil é fazer com a qualidade que tu faz? Sim. Porque tu tem que entender o conteúdo, tu tem que assimilar ele tecnicamente, mastigar ele e passar ele num filtro que ainda é a didática pra tu conseguir colocar isso de uma forma que as pessoas entendam. É muito difícil. É difícil, porque alguns conteúdos, eu fico pensando assim, o que eu vou falar num lugar disso aqui? Tanto que, acho que faz uns dias que eu postei um vídeo meu que viralizou de novo, que é explicando realmente o que é buraco negro. E pra ficar fácil, o que eu fiz? Eu falei, não, buraco negro não é um buraco no espaço. Comecei a falar. Peguei um papel simples, assim, com o celular assim mesmo. Peguei um papel e desenhei, assim, mais ou menos o que é um buraco negro. Eu desenhei, um desenho horrível, eu sou péssima. Desenhei ali, e as pessoas falando, meu Deus, agora eu entendi. Meu Deus, só desenhando mesmo. Sabe? Da forma mais simples possível. Mas eu peguei aquela informação que é difícil pra caramba, falar de buraco negro, e só fiz um desenho ali. Entendeu? Então, eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas se empolguem aprendendo ciência. Não pra depois ficar falando que a Terra é plana, entendeu? Ninguém é aqui que é terra planista, né? Não. Graças a Deus. Então, tu tem assim, no teu perfil, acho que... Isso é legal. Se tu conseguir passar um pouquinho, acho que sobre esse primeiro vídeo, acho que sobre a bandeira, é porque todos os teus assuntos são legais e interessantes exatamente por essa didática. Tu consegue descrever qual foi o processo e qual foi a explicação sobre a questão da bandeira? Da bandeira da lua? Da lua, aham. Explicar o porquê que parece que ela tremou lá? Não, e sim, como tu pensou nisso? Por que que tu definiu que aquele seria o conteúdo? Tu lembra? Ah, sim. Porque, assim, eu vi que tem bastante TikTok e ele é bom. Só que tem muita fake news nele. Porque, tipo assim, fake news lá viraliza. Tanto que, meu Deus, a pessoa fala lá, Megalodon, não sei o quê, tubarão gigante, sei lá, vulcão no Brasil. E nem deu vulcão, tsunami, nada. Não tinha como, entendeu? E eles aumentam os negócios, sabe? E eu tava passando na For You e apareceu um vídeo da pessoa falando que a NASA quer enganar as pessoas, que nós somos globoloides, que a Terra é plana, que o homem nunca saiu da Terra, não sei o quê. E mostrou a imagem que parece que ela tá tremulando. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo explicando por que que parece que ela tá tremulando. E eu falei da forma mais simples, porque lá não tem vento. A Lua não tem praticamente atmosfera, não tem vento. Então, a bandeira, se tu olhar bem, tem uma imagem que agora eu não tenho aqui na minha mão. Que o mastro dela, ela tá meio amassada. Lá não tem vento, vai desamassar a bandeira da onde? Ela ficou com o aspecto de amassada. E quando ele vai fincar ela assim, é óbvio que ela vai mexer, mas é que nem tu mexer uma pedra dura, entendeu? Então, parece que ela tremulou, mas não tremulou. E eu só falei isso da forma mais simples. E aí eu vi que isso viralizou. Eu falei, eu vou fazer vídeo de conteúdo, mas eu vou fazer conteúdo também desmentindo essas fake news. Porque isso também viraliza e ajuda a educar as pessoas. E aí eu sou um dos maiores, os terraplanistas me odeiam naquele aplicativo. Certo? Tem hate de terraplanista? Muitos, meu Deus, eles vêm lá. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!